E a vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, manteve a decisão de juiz de primeira instância que substitui por medidas cautelares a prisão de 11 homens detidos numa operação da Polícia Federal por supostos crimes ambientais e também contra a administração pública. Quem tem todos os detalhes ao vivo é o repórter Rafael Porfio. Boa noite pra você, Rafael. Muito boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. Olhos detidos são acusados de participarem de um esquema de concessão ilegal de permissões no extinto Ministério da Pesca. Entre os beneficiados pela decisão estão o ex-secretário-executivo do Ministério, Clemerson José Pinheiro, e o ex-secretário-executivo do Conselho Nacional da Pesca e Aquicultura, Júnior Áudio Batista. A ministra Laurita Vaz destacou o entendimento já consolidado no STJ para conceder a liminar, ou seja, uma decisão provisória até o julgamento final. Para a ministra, o pedido dos acusados está bem fundamentado e, por isso, determinou a revogação da prisão preventiva e substituindo esta prisão por medidas cautelares. Alessandra. Muito obrigada, Rafael. Obrigada, Rafael.